Rapaziada, mano, beleza? Mano, tô aqui pra pedir a vocês que quem tiver essas esferas amarelas que quiser me mandar, mano Vou agradecer muito, tô com cinco aqui, eu não tô ganhando mais delas, não sei porquê E eu vou mandar qualquer uma aí, ó, dessas aqui, mano Que eu quero pegar uma daquelas esquinhas ali, beleza? Quem quiser me mandar meu ID vai tá na descrição, mano Eu faço sorteio direto pra vocês, então quem quiser tá me ajudando aí, é meio que retribuindo, tá? Vai fazer, vai ajudar muito, quem puder mandar, mano, beleza? Nem que seja só uma, se tiver só uma, pode mandar O ID vai tá na descrição